A Acaerte, associação catarinense de emissoras de rádio e televisão, apresentou nesta quinta-feira, dia 17 de junho, a mensagem anual dos segmentos de comunicação aos deputados. Silvano Silva, presidente da associação, falou da importância dos meios de comunicação no momento em que o mundo vive a pandemia de covid-19 e do apoio da instituição à reforma da Previdência Estadual 2021. Nós entendemos que são necessárias as reformas e iremos fazer uma campanha nesse sentido para dar tranquilidade aos nossos parlamentares em fazerem o seu trabalho e para que a população também tenha informação transparente e clara do que é exatamente essa reforma e os benefícios não só para a governabilidade, mas para o Estado de Santa Catarina e principalmente para a população que vai receber retorno disso. Antes do seu pronunciamento, Silvano Silva foi recebido pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal. Para o presidente do parlamento, essa aproximação entre a Casa de Leis e o cidadão catarinense também passa pelos meios de comunicação. Um setor não caminha sem o outro e principalmente a comunicação, falada ou televisiva, a escrita também é importante, mas o ato da CAERTE de estar presente no parlamento catarinense fazendo essas simples colocações do que é o dia a dia e do trabalho, a gente percebe o quanto há de sintonia entre o nosso dia a dia aqui no desenvolvimento das nossas atividades e a mensagem que chega até o cidadão através desses meios de comunicação. O presidente da Casa também comentou a relevância da defesa da CAERTE nas mudanças urgentes na Previdência do Estado neste ano. O cidadão precisa saber o que realmente está acontecendo no governo do Estado e no parlamento. E ações desta natureza, elas dão mais transparência ao dia a dia. Ao tempo em que a CAERTE mostra à sociedade o que é importante que o parlamento aprecie, dá à sociedade o conhecimento do verdadeiramente o que está acontecendo com o dinheiro público de Santa Catarina. A CAERTE representa 261 emissoras de rádio e 22 de televisão em Santa Catarina e tem como objetivo a profissionalização, valorização e o fortalecimento de seus associados.